Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, guris, dado no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E pra começar, já tô mostrando aí na tela mudanças que tiveram hoje em relação à gameplay, tá? Ajustes, no caso, itens nerfados e bufados. Olha só, o nitrificante, ele foi bufado no quesito de pilhas que você pode carregar num slot da mochila, foi de 4 para 6, né? Um aumento de 50%, que é bastante coisa. E ele também agora te dá energia infinita. Ou seja, foi uma baita melhoria no nitrificante. Outra coisa é com relação às metralhadoras, né? As torretas metralhadoras de veículos. O dano delas foi nerfado de 30 para 27 e também o fire rate nerfado em 7%. E também foi nerfado o lança-granadas de veículos. Ele foi nerfado, né? O dano de 70 para 65. Ou seja, as armas dos veículos foram modificadas, né? Agora estão piorzinhas. Não foi uma mudança, assim, extremamente significante. Mas, né? Porque games sempre tá modificando isso. Que é o que mais virou polêmico em relação a essa temporada. Agora também, né? Outro item lançado aqui nessa temporada bem icônico. Que é a nitropancada, né? Um item que muita gente tava reclamando, que tava muito forte. E se liga, foi nerfado no quesito de dano a estruturas em 50%. Isso aqui é muita diferença, tá rapaziada? Metade do dano agora, né? Foi modificado da nitropancada em estruturas. Isso muda bastante a eficácia do item. O que antes era bem mais tranquilo destruir estruturas. Agora nem tanto assim. E o soco aéreo também foi nerfado da nitropancada. O dano dela de 70 para 50, né? Foi uma boa modificação. Outro item nerfado. A balestra bombástica. O dano dela a estruturas diminuiu de 90, 95, 99, 104 para 45, 47, 50 e 52. Basicamente, 50% também de nerf aí no dano a estruturas. O rifle de assalto tático. O dano foi bufado de 19, 20, 21, 22, 23 para 20, 21, 22, 23, 24. Então aumentou 1 de dano de cada raridade. E para fechar, a SMG Aralto. Ela foi bufada no fire rate em 5% e o tempo de recarga bufado em 4% também. Então está aí as modificações de hoje. Sempre lembrando que a Epic Games está de olho principalmente nos itens novos, né? Com relação a veículos, nitropancada e tudo mais. Para a galera ir se adequando cada vez mais, né? Gostando da gameplay. Deu para ver nitidamente que eles querem que o pessoal use mais o nitrificante. Porque deu uma baita melhorada, né? E o resto dos itens aí com temática da temporada. Deu uma nerfadinha porque muita gente vivia reclamando. Então, né? Eu sei que é uma coisa importante falar da gameplay. Está aí as mudanças de hoje, beleza? E olha só. Outra parada que eu quero comentar é com relação à próxima temporada do Fortnite Festival. Que para quem não sabe, está muito perto de começar. E vai ter ligação com o Metallica. Para surpresa de ninguém, né? Afinal, meio que já foi vazado, né? Tudo mais. Vai ter show de Metallica. E olha só o que Anzitz comentou aqui. Teaser da temporada 4 do Fortnite Festival. A segunda imagem com fundo amarelo apareceu no feed de notícias do jogo anunciando a quarta temporada para o dia 13 de junho, né? Então está muito perto. Confirmando Metallica como a banda destaque. Eles também promovem o gesto Master of Puppets nessa cor de fundo. Se for julgar pela cor amarela, a temporada 4 do festival com Metallica, né? Poderia ter como foco o álbum 72 Seasons. Que foi lançado em 2023. Lançamento mais recente da banda, né? Realmente o tom amarelado se encaixa muito bem com o que apareceu no feed de notícias do jogo. Então está aí, né? Para quem é fã de Metallica pode ficar mais feliz ainda. Porque vai ter um passe, né? Temático com isso e tudo mais. Muitos itens chegando. A gente não sabe quais itens vão ser ainda. Mas fique ligado, a próxima temporada do festival está muito perto de começar. Acredito que já na próxima atualização massiva vai ter tudo aí para a gente. E olha só, uma parada muito interessante também com relação ao festival. É que as músicas do modo estarão disponíveis como música de lobby na próxima atualização do jogo. Ou seja, rapaziada. Isso vai mudar bastante a questão de músicas do lobby que a gente já conhece, né? Que foi um tipo de item lançado há um bom tempo atrás. E tinha tudo uma temática da própria Epic Games, tá ligado? Depois foram chegando músicas de lobby aí da série I, ícones e tudo mais, né? Músicas já conhecidas. E agora a gente vai poder colocar as músicas do festival como música do lobby. Sinceramente, eu acho que depois dessa vai ser muito difícil, galera, continuar usando as músicas da própria Epic, tá ligado? Criadas pela Epic Games. Acabaram ficando um pouco para trás por conta das parcerias chegando, né? Músicas reais que o pessoal já é fã colocar no lobby. Muita gente gosta disso, logicamente. É uma mudança muito positiva, mas querendo ou não, eu acho que vai ser muito mais difícil a Epic Games criar músicas do lobby futuramente aí para o jogo. Enfim, só está aí o aviso para vocês. Mas no geral, eu acho positivo porque colocar a música que você gosta, que já está no festival com música do lobby, é sempre muito legal, com certeza. E agora, rapaziada, eu quero falar um assunto bem interessante com relação ao fracasso dessa temporada. Tipo assim, a gente sabe as polêmicas envolvendo a gameplay dessa season e tudo mais, só que uma coisa muito importante, que talvez muitos não saibam, é que a quantidade de jogadores, essa vez, foi o recorde mais baixo que teve numa virada de temporada, desde quando começou a ser contabilizado os players. Vocês estão vendo na tela como que foi a contagem dos jogadores nesse último mês, né? Desde o lançamento aí da temporada e tudo mais. A gente pode ver que o pico foi na base ali dos 2 milhões e meio, certo? Que foi na virada de temporada, lógico. Agora, a gente vê aqui, essa linha que mostra desde o início, quando começou a ser contabilizado do ano passado e tudo mais, se liga como é que está só decaindo. Tem aquele pico gigantesco que foi na virada de capítulo, final do ano passado, o que é normal, né? Virada de capítulo sempre atrai mais gente do que uma virada de temporada normal, mas mesmo assim, se a gente pegar as viradas de temporada, o pico era maior ainda. Dessa vez, foi bem mais baixo, né? 2 milhões e meio não foi muita coisa pra uma virada de temporada, né? Continua ali 1 milhão e pouco, geralmente jogando ao mesmo tempo e tudo mais, que não é uma quantidade baixa. Mas o que eu estou querendo dizer é que com relação a esse último ano, essa foi a pior temporada no quesito de jogadores. Será que tem relação diretamente com a gameplay que está gerando toda essa polêmica? Com certeza tem uma ligação com isso. Talvez não seja 100%, porque como eu disse, na virada de temporada já não teve muitos jogadores. Então, tipo assim, se tivesse um pico gigantesco na virada de temporada e depois caísse muito, aí sim a gente poderia dizer que é 100% com relação a gameplay, né? A galera testou, não gostou e parou de jogar logo no início, tá ligado? Só que nem, tipo, muita gente nem testou a virada de temporada ali, talvez tenha visto em teaser ou não se interessou muito. Mas enfim, achei interessante comentar aqui com vocês, é uma temporada bem diferente mesmo com relação a gameplay, né? Gerou toda essa polêmica, mas tirando isso, é uma temporada também que não chamou tanto atenção. Talvez não tiveram tantos teasers, não teve alguma coisa pra gerar muito hype na galera, porque nem na virada da temporada muita gente acabou jogando. Enfim, eu queria trazer essa informação interessante pra vocês também. E pra finalizar, só falando a respeito de um bug que a Epic Games deu aviso no Twitter. Nós estamos cientes de um problema que faz a configuração silenciar tudo de áudio licenciado não ser aplicada consistentemente. Estamos trabalhando em uma correção, enquanto isso, abrir o menu de pausa aplica a configuração corretamente pelo restante da sua sessão. Então tá aí, né? Quem tá sofrendo com isso tem esse conserto temporário, vou dizer assim, mas o bug Epic Games já tá trabalhando, vai ser corrigido o mais rápido possível, beleza? Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes. Saber a respeito aí de ajustes que ocorreram hoje com relação à gameplay. Também aí as estatísticas de jogadores nessa temporada, que foi mais baixo do que as outras temporadas lançadas no último ano. Enfim, pode deixar as opiniões aí. Então é isso, mano. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!